E galera, começando mais um Bom Dia com o Barão aí, sem cortes, rapidão aqui, mantendo vocês informados a respeito de tudo do Ei Futebol. Deixe seu like, se inscreva no canal, vai ser um prazer ter você com a gente todos os dias aqui. Lembrando a todos que temos vídeo 8 da manhã, meio-dia e às 18 horas, tá? Muito obrigado a todos vocês, tenha um bom dia aí nesse seu trajeto, tá? Vamos lá, mano, saiu aqui, ó, meu sol tá com a bateria baixa aqui, desculpa aí, tá? Tá? Saiu, é, nessa semana aí, ontem, né, alguns jogadores de destaque para estar chegando no domingo junto com a box épica, tá? Então, esses jogadores aqui, galera, a gente descompactou o arquivo chamado OBB, que vem no Ei Futebol, né, um arquivo do banco de dados do game, tá? Então, tem aí os jogadores que estão para a semana, os P.O.T.W. que já chegaram, né, tanto da Champions, tanto os P.O.T.W. da semana. Chegaram jogador grátis aí da Liga lá do México, chegaram jogadores de destaque do Japão. Temos aqui os três jogadores aí da semana aí, como os jogadores épicos com ímpeto, né, Sidoff, o Zé Roberto e o Cambiaço, beleza? Temos aqui jogadores, meus campistas aí em destaque, que vai estar nessa box também, junto com jogadores épicos. E mais aqui para baixo temos esses três jogadores aqui, tá? Que serão jogadores showtimes aí da box Italian Guardian, se eu não estiver enganado, tá? Então, temos aí o goleiro Maingana, temos o Di Marco e o Di Lorenzo, tá? Eu apostaria que o Di Marco fica entre 100 e 101 de overall. Comenta o que vocês acham a respeito também e comenta o que vocês acham dos showtimes, tá, galera? Lembrando agora aqui, eu não sei se todos vocês já chegaram aqui a analisar, mano, os showtimes que chegaram aqui, dessa semana aqui, os laponeses, aqui, ó, tá? Que agora tem um esquemazinho aqui para ativar aí os showtimes, tá? Deixa eu deixar aqui para baixo aqui, ó. Agora os showtimes com ímpeto, tá? Condições para ativar o ímpeto, este fica sempre ativo. Então, pode ser que os próximos showtimes aí do domingo cheguem para ativar uma condição diferente para ativar os jogadores, usar o escudo, que seria praticamente a época dos Iconem Moment, né? Usar, sei lá, determinado escudo do time, determinados jogadores juntos, enfim. Esses fica sempre ativo, tá? Assim como os, se não me engano, os que estão aqui como cartas épicas, tá? Eles também, se não me engano, sempre ficam ativos, tá? Este ímpeto sempre fica ativo. Então, pode ser que no final das contas aí, mais para frente, a Konami mude isso com algum tipo de token. Enfim, mano, é Konami mices e ela vai aí se movimentando e mexendo no jogo aos poucos, tá? Parte pronta aqui bem rápido. Então, domingo tem duas box, box showtimes e as box épicas chegando também aí no domingo. Se inscreva no canal e deixa o like, tá? Ontem já saiu o vídeo das melhores formações aí da semana, vou deixar fixado para vocês aqui. Tenham um bom dia e aquele abraço é nóis. Fui, galera! Tchau, tchau!